Você sabia que o poder de mudar sua vida está escondido dentro da sua mente, esperando para ser despertado? Bem-vindo a uma jornada onde o mistério mais fascinante é como a força do seu pensamento e que pode transformar realidades. Imagine desbloquear essa força e fazer com que cada sonho seu comece a se materializar diante dos seus olhos. Isso não é apenas um truque de mágica, é ciência, é arte, é a habilidade de dominar o potencial inexplorado que você carrega dentro de si. Neste vídeo, você não apenas vai descobrir esse segredo, você vai aprender exercícios mentais que vão te ajudar. Está pronto para abrir novas portas e trilhar caminhos que nunca pensou serem possíveis? Se você sempre sentiu que há mais em você do que os olhos podem ver, você está no lugar certo. Vou guiá-lo por exercícios simples, porém poderosos, que têm o potencial de ampliar sua mente e aguçar seu foco como nunca antes. Esta não é apenas uma promessa, é uma transformação que você vai sentir e ver. E o melhor de tudo, você pode começar hoje, agora mesmo, a tomar as rédeas da sua vida e direcionar seu destino para um futuro brilhante. Permaneça comigo, porque cada segundo deste vídeo é um tijolo a mais no alicerce do seu sucesso. É hora de acordar o gigante que dorme dentro de você e começar a viver a vida que você sempre quis. Vamos começar? Preparado? O milagre da sua mente Baseado nos ensinamentos de Earl Nightingale O milagre da sua mente Imagine que, ao virmos ao mundo, quase todos os seres vivos já têm o que é necessário para viver bem. Esses seres, que são quase todos menos um, têm instintos que ajudam eles a sobreviver sem precisar pensar muito. Agora pense na águia careca, um animal incrível. Minha esposa e eu costumamos ver muitas delas quando vamos pescar no Alasca. É de tirar o fôlego, ver uma águia mergulhar e pegar um peixe grande num só movimento. E algo que chama a atenção é a visão da águia. Ela precisa ver bem para encontrar comida, seja um roedor no chão ou um peixe na água. Os olhos dela são quase do tamanho da cabeça. Para a águia, os olhos são o mais importante. Mas você sabia que o cérebro da águia é pequenininho? Parece que ela não pensa como a gente, não faz planos ou lembra das coisas. Ela só reage ao que acontece ao redor dela. A maioria dos animais é assim. Mesmo aqueles com cérebros grandes, como os golfinhos e os chimpanzés, que aprendem fácil. Entre todas as criaturas, só uma demora uns 20 anos para crescer e tem o poder de mudar o mundo. Só uma pode até destruir toda a vida no planeta em poucas horas. E sabe o que mais? Apenas um ser tem o poder especial de criar a vida que quer, com base no que guarda dentro da sua mente extraordinária. O que as pessoas fazem vem dos objetivos que elas têm. Olhe só o progresso na medicina, que já salvou tantas vidas. E ainda temos metas maiores, como acabar com todas as doenças. E podemos conseguir, uma por uma. As pessoas não realizam grandes coisas sem ter metas claras. Espero que você tenha suas metas e pense nelas todo dia, até que fiquem marcadas na sua mente. Principalmente no subconsciente, onde forças poderosas podem ajudar você. Pare um momento e pense no que sua mente já fez por você. Seu trabalho, seus relacionamentos, sua maneira de ver a vida e sua fé, tudo veio do uso da sua mente. Mas atenção, os especialistas dizem que nós usamos apenas 10% da nossa capacidade mental. Estudos mostram que usamos muito pouco do que nosso cérebro pode fazer. Cientistas famosos, como Abraham Maslow e outros, acham que nós usamos apenas uma parte pequena da nossa capacidade mental. Por exemplo, se a gente aprendesse a usar mais do nosso cérebro, poderíamos aprender 40 línguas e memorizar livros inteiros de conhecimento. Pode parecer exagero, mas é o que muitos estudiosos acreditam sobre o nosso potencial mental. Como a gente faz para usar mais do nosso cérebro? Isso é um desafio grande, mas as pessoas que conseguem usar mais da sua capacidade, se sentem mais felizes e cheias de energia. Elas vivem vidas criativas e com propósito. Muitas vezes, a maneira como usamos a mente é parecida com como usamos o tempo. Precisamos aprender a usar melhor os dois. E então, você não acha que vale a pena descobrir como fazer isso? Pense nisso e na incrível jornada que podemos começar hoje mesmo. Apenas 5% Imagine que você está olhando para um mapa antigo dos Estados Unidos no começo do século XIX. Naquela época, as pessoas só viviam mesmo na beirada do lado leste. Agora, imagine só. Tinha um espaço enorme para o lado oeste. Um pedaço grandão que ninguém tinha mexido ainda. E o mais incrível é que ali estava escondido quase 90% da riqueza que os Estados Unidos têm hoje. Já pensou? Pessoas que eram como eu e você acabaram ficando muito ricas e criaram uma vida de conforto que muitos aproveitam atualmente. Agora, faça um paralelo com a sua mente. O que você acha que aconteceria se você só usasse 5% ou 10% dela? Imagine o que você poderia fazer se aumentasse esse uso. Eu trouxe para você um programa chamado Lidere o Seu Campo, que vai te mostrar como é possível usar muito mais do que só uma parte da sua mente, e sim quase tudo que ela tem para oferecer. Aposto que você nem imagina quão poderosa a sua mente pode ser. É como uma mina de ouro que está esperando para ser descoberta, e não importa a sua idade, seja 17 ou 70 anos. Então pense no seguinte. Seus sonhos estão lá no futuro. O grande desafio é como você vai do ponto onde está agora até onde quer chegar. Já ouviu falar de Robert Seashore? Ele era um cara que sabia muito sobre o comportamento humano, e dizia que quem tem sucesso não é quem não tem problemas, mas sim quem aprende a resolver esses problemas. E isso é o que é viver com sucesso. Resolver os problemas que ficam entre a gente e nossos objetivos. Todo mundo tem problemas, isso faz parte da vida. Mas sabe o que descobri? A gente perde muito tempo se preocupando com coisas que não vão acontecer, ou que já aconteceram, e não podemos mudar. Estudos mostram que quase 92% das nossas preocupações são desnecessárias, e só 8% são realmente importantes. E desses 8%, a maior parte a gente pode resolver se souber como. Muita gente se sente presa na vida porque vê problemas como barreiras enormes, quando na verdade são desafios que podemos superar. E não é só conversa, não. Quem consegue sucesso de verdade enfrenta os mesmos desafios que a gente. Até a ida ao psicólogo pode ajudar a ver que não estamos sozinhos nesses desafios. Então, o que precisamos aprender é como resolver os problemas que estamos enfrentando agora. E se você está acompanhando esse programa desde o começo, aposto que já escolheu. O seu objetivo. Se você sentiu aquele clique dentro de você, aquele sinal de que está pronto para desbloquear o verdadeiro poder da sua mente, mostre que você faz parte desta transformação. Dê um like neste vídeo como um sinal para si mesmo de que está comprometido com a mudança. Inscreva-se no canal para não perder nenhum passo dessa jornada incrível de autodescoberta e fortalecimento mental. E sabe o que é tão poderoso quanto a sua mente? A ação de compartilhar. Ao compartilhar este vídeo, você não está apenas espalhando conhecimento. Está iniciando uma onda de transformação que pode tocar a vida de inúmeras pessoas. Lembre-se, quando você compartilha, você multiplica. Multiplique a positividade, o conhecimento e o impacto. Dê esse passo agora e seja o catalisador da mudança. Não só na sua vida, mas na de outros também. Está pronto para fazer parte desse movimento? Curta, inscreva-se, compartilhe. Vamos juntos continuar a desvendar o milagre da sua mente. A nossa mente é o que nos torna especiais, lembre-se. Nós nos tornamos aquilo que pensamos. Se você acreditar e persistir, você vai alcançar o que deseja. E eu sei que você deve estar se perguntando, como eu faço isso? Bom, é aqui que entra a força da sua mente. Você sabe o que é a mente de verdade? Vamos descobrir juntos neste programa. Continue comigo e vamos explorar esse tesouro que você tem aí dentro da sua cabeça. Vamos entender uma coisa bem simples, mas muito valiosa. Vou contar com a ajuda de um homem que escrevia peças de teatro e ganhou um prêmio muito importante, chamado Pulitzer. O nome dele é Archibald McClash. Ele falou numa peça dele que a única coisa que realmente faz a gente diferente de um animal é a nossa mente. Isso pode parecer estranho, mas é a pura verdade. A nossa mente é o que nos torna especiais, diferentes de qualquer outro bicho por aí. Tudo que é importante para nós, como o amor pela família, o que acreditamos, o que sabemos fazer, vem tudo pela mente. Imagine só. Tudo de bom que pode chegar para você daqui para frente vai depender de como você usa essa sua mente. Mas aí está o ponto que quase ninguém olha direito. Quando a gente se encontra com um problema, a última coisa que a pessoa comum faz é pedir ajuda para a própria mente. Sabe por que isso acontece? Porque muita gente nunca aprendeu a usar a cabeça de verdade, a pensar. E isso é uma coisa que dá até uma tristeza. A verdade é que a maioria das pessoas passa a vida toda sem pensar de verdade. Lembrar das coisas, reagir no automático, não é pensar. Não é preciso pensar para fazer as coisas de todo dia, como tomar café. Trabalhar. No trabalho caímos na rotina. Quando surge um problema, muita gente corre para pedir conselho para quem está por perto, mas que talvez não saiba mais do que a gente. É raro encontrar alguém que pega um papel, escreve o problema lá em cima e começa a pensar de verdade para resolver. Mas agora, preste atenção. Tem gente que pensa, que realmente usa a mente. E quando a gente olha para o que a mente humana já fez até hoje, vê que nossa sociedade mudou mais rápido nos últimos 100 anos do que em todos os 10 mil anos antes. Parece que de todos os cientistas que já existiram, 90% estão vivos agora. A gente chegou num ponto de ideias e avanços que nem os mais sonhadores imaginavam há 30 anos. E cada nova ideia puxa uma porção de outras. Agora, estamos numa época de avanços que a gente nem consegue acompanhar direito. A gente usa a energia do sol em usinas e navios enormes. E computadores que fazem em minutos um trabalho que antes levava meses. E cada coisa nova que a gente vê, que a gente toca, foi criada pela coisa mais poderosa do mundo. A mente humana. Sinta esse poder. E pense comigo. Se nossa mente pode fazer tudo isso, imagine o que ela pode fazer por você. Pense grande, porque o futuro amigo é logo ali. E ele espera por você e pela força da sua mente. Continue comigo e vamos descobrir juntos como acionar esse poder. Exercício prático O Dr. Harlow Shapley, da conceituada Universidade de Harvard, trouxe um ponto de vista novo e interessante. Ele diz que estamos começando uma época especial na história da humanidade. Essa época foi nomeada por ele de era psicozoica, ou seja, a idade da mente. E agora eu lhe pergunto, você sabe usar bem a sua mente para se beneficiar? Espero que a resposta seja sim. Vamos mergulhar em alguns fatos que são muito importantes sobre isso. Parece que a rotina de trabalho de 40 horas semanais vai diminuir mais ainda. O que isso quer dizer? Que a pessoa média terá muito mais tempo livre para fazer o que desejar. Pense comigo, se você somar todas as horas do ano e tirar as horas que passamos dormindo, considerando 8 horas de sono por noite, verá que sobram aproximadamente 6 mil horas acordadas. Dessas, menos de 2 mil são passadas no trabalho. Assim, restam 4 mil horas livres por ano, quando não estamos trabalhando nem descansando. São horas que podemos usar como bem entendermos. Agora quero abrir seus olhos para algo que pode transformar sua vida. Separe uma hora por dia, em 5 dias da semana, para exercitar sua mente. Isso mesmo, e nem precisa ser nos finais de semana. Encontre um momento do dia que seja sempre seu. Para mim, a melhor hora é antes de todo mundo acordar. Tudo está tranquilo, a mente está descansada e eu gosto de aproveitar esse silêncio com um café fresco. Encontre um lugar confortável e aí sim, é o momento de ativar a mente. E é justamente aqui que vou compartilhar com você um método incrível para ser eficiente nesse tempo. Fique atento e, se puder, anote. Em cada um desses momentos diários, pegue uma folha de papel em branco. No topo da folha, escreva o que você quer alcançar, o seu objetivo maior, de maneira clara e simples. A partir daí, já que nosso futuro depende de como lidamos com nossas tarefas, anote todas as ideias para aprimorar seu trabalho. Tente imaginar 20 maneiras de melhorar o que você faz no dia a dia. Pode ser que não consiga pensar em 20 ideias todos os dias, mas se surgir pelo menos uma boa ideia, já é um grande avanço. Não esqueça duas coisas importantes sobre esse exercício. Primeiro, não é algo fácil. Segundo, muitas ideias não serão úteis e você vai descartá-las. Quando digo que não é fácil, é como adotar um novo hábito, como aprender a andar de bicicleta ou fazer exercícios na academia. No começo, sua mente pode resistir, mas é fundamental persistir. Escreva qualquer ideia que venha, não importa quão absurda possa parecer. Vou lhe contar o que acontece. Algumas dessas ideias serão ótimas e você vai querer aplicá-las. O mais incrível desse exercício é como ele planta seu objetivo na sua mente subconsciente, dando início a um processo criativo poderoso e ajudando a começar o dia com energia. E se fizer as contas, 20 ideias por dia, de segunda a sexta, somam 100 ideias por semana. Uma hora por dia, cinco dias por semana, são 260 horas por ano. E você ainda terá 3.740 horas livres para aproveitar como preferir. Isso quer dizer que você estará dedicando seis semanas e meia completas por ano, de 40 horas cada, só para pensar e planejar. Imagine como isso pode lhe colocar à frente de muitos outros. E ainda tem mais, sete horas por dia para você usar como quiser. Quando você começa o dia exercitando seu pensamento, a mente continua trabalhando por você. E não se surpreenda se, nos momentos mais inesperados, ideias valiosas começarem a surgir. Quando isso acontecer, escreva-as onde quer que esteja. Lembre-se, o vídeo é uma ferramenta poderosa. E agora que você tem essa estratégia em mãos, está pronto para fazer do seu tempo um verdadeiro aliado. Continue assistindo, pois há muito mais que você pode aprender e aplicar em sua vida. Agora vou te ensinar. Três exercícios que vão otimizar o processo. São exercícios mentais eficazes para fortalecer o poder da mente e envolve técnicas que desafiam a cognição, aumentam a capacidade de concentração e estimulam a criatividade. Vou detalhar três exercícios baseados nos princípios abordados no exercício anterior e que você pode praticar diariamente. Exercício 1 Visualização criativa para objetivos 1 Preparação Encontre um lugar tranquilo onde você possa ficar sem interrupções por cerca de 15 a 20 minutos. Sente-se confortavelmente com papel e caneta ao seu alcance. 2. Prática Feche os olhos e respire fundo algumas vezes para relaxar. Visualize um objetivo que você deseja alcançar. Pode ser algo relacionado ao trabalho, à vida pessoal ou um sonho a longo prazo. Veja-se alcançando esse objetivo com detalhes vivos, as sensações, as pessoas ao redor, os sons e os sentimentos de sucesso. 3. Documentação Abra os olhos e escreva a experiência da visualização descrevendo o cenário do seu sucesso com o máximo de detalhes possível. Anote as etapas que você imagina serem necessárias para alcançar esse objetivo. 4. Reflexão Revise o que escreveu e identifique pelo menos uma ação pequena que você pode realizar hoje para se aproximar desse objetivo. Exercício 2. Expansão de ideias 1. Preparação Defina um tema ou problema que você queira abordar. Pode ser algo do trabalho ou uma questão pessoal que requer solução. 2. Prática Escreva o tema no centro de uma folha de papel. Comece a fazer um mapa mental, escrevendo ideias relacionadas ao redor do tema central. Não se censure. Mesmo que uma ideia pareça estranha ou inviável, escreva-a. O objetivo é gerar o maior número de ideias possível. 3. Desenvolvimento Escolha três ideias que parecem promissoras. Expanda cada uma dessas três ideias em mais detalhes, explorando como elas poderiam ser implementadas. 4. Análise Analise as ideias expandidas e decida qual delas você pode começar a testar ou pesquisar mais sobre. Exercício 3. Foco e concentração 1. Preparação Escolha um objeto ou um som como seu ponto de foco. Pode ser uma vela acesa, um relógio tiquetaqueando ou até mesmo uma obra de arte. 2. Prática Concentre toda a sua atenção nesse ponto de foco por cinco minutos. Sempre que sua mente vagar, gentilmente traga-a de volta ao objeto ou som escolhido. 3. Desafio Aumente progressivamente o tempo de concentração conforme você se torna mais habilidoso na prática. Comece com cinco minutos e tente aumentar um minuto a cada dia até alcançar 20 minutos de foco ininterrupto. Reflexão Após cada sessão, reflita sobre a experiência e anote como o exercício de foco pode ser aplicado em atividades do seu dia a dia, como leitura ou trabalho. Estes exercícios são projetados para serem simples o suficiente para que qualquer pessoa possa fazer, mas eficazes para melhorar a mente e a habilidade de pensar de forma mais clara e criativa. Lembre-se de praticá-los regularmente para obter melhores resultados. Continue comigo e vamos ver exemplos de como isso pode te ajudar. 3. Atenção para uma ideia que pode mudar tudo no seu dia a dia Imagine só, uma única grande ideia tem o poder de mudar completamente o seu trabalho e, consequentemente, a sua vida toda. Vamos refletir juntos. Assim como a gente cuida do nosso corpo fazendo exercícios, a nossa mente também pode ser fortalecida. E o mais incrível é que, dedicando tempo para desenvolver o nosso pensamento, os benefícios são imensos, muito além do que a gente pode ganhar cuidando só do corpo. O corpo humano é forte, sim, mas se compararmos com alguns animais, nossa força é pequena. Se fosse só pela força, talvez nem estivéssemos aqui hoje, já pensou? Pode ser que tivéssemos sumido como os dinossauros, que tinham uma força imensa. Mas, veja bem, é a mente que nos destaca, que faz a verdadeira diferença. Quero lhe contar histórias reais de pessoas que dedicaram uma hora por dia para fortalecer a mente. Um vendedor, por exemplo, conseguiu vender em um mês mais do que em quatro anos de trabalho. Uma professora, sonhando com uma sala cheia, viu sua classe de cinco crescer para 25 alunos. E eu mesmo, usando esse método por anos, vivi experiências incríveis. E olha que só dedico cinco horas por semana, de um total de 168. Vale a pena, não acha? É como se cada hora fosse um tesouro que você está descobrindo. Porque a sua mente é um tesouro valioso demais. Quando você tem um objetivo, não se assuste com ele, não tenha medo. É um problema que está esperando por você para ser resolvido. Encare com fé e dedicação. Use o poder da sua mente e você vai conseguir. Acredite. Com isso, a gente se coloca no controle da nossa vida. Como se estivéssemos no volante de um carro, prontos para seguir viagem para um lugar seguro. Agora, vamos revisar. Nesta semana, comece a reservar uma hora do seu dia para pensar em ideias, pelo menos 20, que ajudem a melhorar o que você já faz. Não deixe o desânimo tomar conta. Lembre-se que o sucesso do seu objetivo e todo o seu futuro podem depender disso. E uma vez que você comece, vai querer continuar. Pense bem. Se você já conquistou o que tem usando só uma pequena parte da capacidade da sua mente, imagine o que não poderia alcançar se aumentasse isso. Lembre-se. As pessoas bem-sucedidas também têm problemas. Mas elas simplesmente aprenderam a resolvê-los. Não desperdice tempo e energia com preocupações que muitas vezes nem vão acontecer. Foco no que é real, no que você pode resolver. A humanidade avançou muito e estamos no meio de uma era de ouro, com muito mais pela frente. Nada mais vai te levar aos seus objetivos além da sua própria mente, da maneira que você a utiliza e das ideias que ela traz. Não subestime suas habilidades. Dentro de cada um de nós há um potencial enorme, até mesmo de genialidade, que está esperando para ser descoberto. E é este o verdadeiro milagre de sua mente. Continue adquirindo conhecimento assistindo mais vídeos deste canal. E obrigado por assistir. E obrigado por assistir.